A CIDADE NO BRASIL Se trata o Cheapara O Cheapara? O Cheapar isso é . Prohod Boaza . 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 Quando foram fechados, quando foram fechados, quando foram fechados? Não há quase 4 anos. Não há mais fechados. E aí, eu sou fechado. E aí, eu sou fechado. E aí, eu sou fechado por 5 anos e ainda não conseguem decidir o que é feito. E aí, qual é o propósito que você tem? Para mim, isso aqui é algo como um chão. Tinha aqui, está aqui, está existindo todos os tempos. Eu vou ver o que está aí. Eu vou ver o que está aqui. Eu quero ver o que está aqui. E aí? Eles foram desfusados para cá. Mas, eu estou aqui. E aqui está a lirou. E aqui está a lirou. E aqui está a lirou. Eles se esqueci de lá, onde não há nada. E aqui está a lirou. E aqui está a lirou. E aqui está a lirou. E aqui está uma lirou. E aqui está uma lirou. E aqui está uma lirou. E aqui está a lirou. E aqui está a lirou. Então, realmente, na lirou, essa lirou é não existencial. Ela é uma lirou. Não sei se você vê. É mais tarde. Sim, emperio. Sim, emperio. Então, aqui está a lirou. A lirou é a lirou. Então, tudo é uma lirou. E aqui está a lirou. É aqui, aqui está a lirou. E aqui está a lirou. Mas é um pouco, mas se estrua Isso não é um camão É um camão É um camão que é um camão Sim Eu vi uma camão em casa Eu não sei na Archeolos para ver E ele diz que é um camão É uma camão Tem uma camão É uma camão Estou a dizer que em Tracias tem uma construção de Rima, em Rima, em Rima, em Antíquia e em Antíquia, em Antíquia e em Antíquia. Aqui é só em Antíquia. É um momento E espera só para a gente Como se a gente opacou com o tel? Para não paga Como se a gente A... a água, a água, como se é oquecido, oquecido, pode ser um 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 é uma mistura, uma churra, um churra, um gel E aí? Como estão os escutados? Os escutados? Os escutados. E aí? Abre a porta. Abre a porta. Mas ela é a bela. Olha o que é muito grande. E aí? como é que eu vou ouvir o que é que eu vou ouvir Bravo! E aí está, bravo! Sra. Znakovna, Crepo, Saliahovic Mali! 4 metros de vidro Hoda é bila aqui Agora vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. Como é tudo, tudo é o caminho. É um lugar para o estrago. É uma espécie de 4 metros. Apera. Apera. O que é o Rio de luteu? É aqui é a terra. Você diz 4 metros? 4 metros. 78 metros. Mas espera! Mas espera! É aqui é a terra. É aqui é a terra. Olha como é a terra. Olha como é a terra. É tudo é a terra. Ok, concorda. Agora vamos falar sobre algo. Tem uma lógica de fazer isso? Porque aqui é difícil. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Por quê? Então vai fazer 4 metros? Não, a terra é muito legal. Não, a terra é muito legal. A terra são 3 metros. Você sabe o que é incrível? Aqui é a terra. Aqui é a terra. Aqui é a terra. Eles estão começando por 486 metros. E a terra. Aqui são 2 metros. Veja que é a terra. Veja uma terra, porque é aqui. Veja a terra. Veja a terra. Veja a terra. Veja a terra. Aqui é uma terra. Veja, sim. E assim, sim. Sim. E se deslizassem, se deslizassem, se deslizassem. Sim, isso é algo... E agora não sei como diz o arqueologista. Tracias monedas e imitações. São apenas de provarias aqui até Tarnovo. E mais de 20 monedas na Kup são encontradas aqui, em Ráhovec. Sim. E eu disse que aqui é uma cidade. E assim há aqui. Estou há uma cidade. Sim, é uma cidade. Sim. E é um sistema de pés. É um ponto de escala, por mim, porém, a escala. É um ponto de escala. É um ponto de escala, onde se deslizou. É um ponto de escala, então se deslizassem. E um ponto de escala. É um ponto de escala. então aqui está o caminho aqui é a primeira coisa tem como caminhagem e a segunda coisa não se sabe mas não é mais coca e agora é aqui que é que eu estou estando é um coca de coca é um coca de coca o coca de coca Aqui tem outra porta. Veja? Sim. Aqui é a segunda porta. Outra porta. Sim. E aí é a terceira porta. Aqui é a trânsa de trânsa. Veja? A base é trânsa de trânsa. Sim. Aqui tem outra porta. É, sim. Aqui é umica, como se estão construindo. É, sim, é um problema. E os caras, como é, como é, todo mundo. É um problema. 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 É, é um problema. É um problema. É um problema. é uma coluna não conhece que é rir ele disse que é tão bem estra em torno é verdade olha qual é a coluna olha qual é a coluna olha 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 aqui é a estena olha olha como é a coluna olha Então, está com a entrada. Não tem uma entrada para a entrada. Aqui está em cima de um lugar. Aqui está em cima de um lugar. Aqui está em cima. Com escurso. Com escurso. A vila, como você disse? Como é? Então, está na parte da pula. Está na parte da pula. Está em cima de um peito. Não pode dizer onde está. ou é a área naquela área? Não, aqui é a área. Dele? Mas isso não pode ser feito. Eu escolho, mas tem um lugar que tem um lugar, um lugar que tem um lugar. Não, mas um lugar que tem um lugar. Então é um lugar que tem um lugar que tem um lugar que tem. E essa é uma hora que tem um lugar para mim. Olha, olha, tem uma hora que tem um lugar que tem um lugar. Os enchiam as sedeis! Tivem duas pessoas se juntaram algo... E-mails 3,60 metros? Sim, queriam... 3,60 metros... Então, aqui vem os estes em biais pedido, a partir das escala de frente, é uma escala de um lugar, e não está em um lugar. Aqui é o eser. É, aqui é a estela. Porque aqui é bem. Mas por nós, ainda não se escrarem a pintura. Ou ela é perdida? Não, 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 não. Abre-se a fazer uma barra de arrecada, uma barra de arrecada, ela não se abarra totalmente. Aua, quando foi? 19, 20 anos, quando foi? Olhe, onde você está? Olhe, quando você está na rua, você está fazendo um pouco de brilho. Ah, muito de repente! Olhe, olhe, olhe como está, olhe, olhe como está. Aqui é cerca de 80 ou 100 metros por cima da terra Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de cima e é a parte de cima de cima E aí tem uma parte de cima 4 metros, aqui é 4 metros Sim Isto é claro? Como foi? Sim É... 80 ou 100 metros? Sim, é 136 metros É... eu te coloquei E aí, o que é que é que é? É um dos metros de cima 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 Então, tem um grande Tráqueza, Rímsa Vizantíza, Srednoveca É um dos metros Aqui é o 1939 Fabarão, mas este PCB É claro... Polina do fogo É um dos metros , que vai ter можете ver Um dos metros E um dos metros Um dos metros É um dos metros É um dos metros É um dos metros Olha como está no campo Aqui é um ponto de vista de 20-30 metros E aqui é um ponto de vista de vista Como é que está indo? É um ponto de vista de vista Por favor, com o ponto de vista? É um ponto de vista de vista É um ponto de vista de vista E aqui no lado é Tomengrád É um tráfico Um tráfico Um tráfico Um tráfico Um tráfico É muito estranho Estén está aqui É claro que não se precisam Para o que? Então, agora estamos na maior parte da minha parte de Ráhóvica. Na esta parte, a maior parte de Ráhóvica, tem uma parte de Ráhóvica. É uma parte de Ráhóvica. Olha como é grano, ele é engraçado... Aqui tem um roto que é o tremendo. Viu? Vocês não se estraem com um material como um camão? Essa é a caixa, é a caixa... Como é a caixa? Isso é a caixa. Eu tenho algo de coragem. É uma coisa de coragem. É uma coisa de coragem, é um fogão. É um fogão. e como eu estou com um pedido e como eu estou com ação Drei maestros agora devemos ter que se ensinar os meus pais Drei maestros 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 Amém. Amém.